Ah, eu tinha que mostrar para vocês, porque vocês vão talvez ver isso aí na, na, eu não sei por que que essa turma coloca isso no meu, no meu Instagram, pode ser, então quando o pastor deixa a igreja secularizada, aí, esse aqui é o, pode ver que é uma PP, sim, está aqui ó, in church é PP, pastor, você não consegue fazer o visitante se tornar membro? Acompanhe de perto o desenvolvimento da jornada do seu visitante, desde o momento que chega na igreja até a decisão de se tornar, isso é o que? Secularismo, puro secularismo, e quando ele é turbinado por pastores de mergas igrejas, não sei por que que o Newton, eles não foram fazer, é, comercial com o Newton, não sei, o Newton tem a unção do Espírito Santo, aí pega, aí pega o que, esses pastores de mergas igrejas, que na verdade, eu entendo que vários deles, não todos, mas vários deles, olham a igreja dele como empresa, já estão secularizados, já estão, o cara olha para a igreja, e ele viu uma empresa, que ele deu um jeito e, ele pegou um veio de ouro, e turbinou o negócio, galinha dos ovos de ouro, aí tem uns quatro pastores lá, porque realmente esse programa é maravilhoso, a minha igreja é outra, mas tudo bem, claro, 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 isso aqui, isso aqui é de graça, isso aqui é de graça, na verdade, isso aqui é uma maneira de levar a carnalidade, na minha opinião, é uma maneira de levar a carnalidade para a igreja, porque na verdade o visitante que chega na comunidade, é um potencial a encontrar Jesus Cristo, e não se tornar membro, aí é diferente, você disse, é uma estratégia secular, a igreja só tem uma estratégia, pregar o evangelho, não tem outra, e quem foi líder, nunca foi líder, esses dias eu preguei, as pessoas, preguei lá na terceira, as pessoas têm um pensamento errado sobre Jesus, porque líder as pessoas seguem, um filósofo as pessoas escutam, um profeta, as pessoas ouvem, um Deus as pessoas adoram, Jesus é Deus, mas é, o líder as pessoas seguem, um filósofo as pessoas escutam, um mestre as pessoas aprendem, um mestre as pessoas aprendem, mas um Deus, as pessoas adoram, Jesus é Deus, ele não foi um líder, ele não foi um líder, então o mais correto, Jesus foi mais do que um líder, nem entra, você não tem como colocar Deus numa categoria dessa, mas aí é que essa turma que seculariza a igreja, escreve em livros, Jesus o maior líder, o maior psicólogo, o maior gestor de humanas, você sabe disso, você vem desse berço, porque a tua cidade é o berço dessa turma aí, Jesus é o maior psicólogo, Jesus é o maior líder, chamar Jesus disso, é reduzir a humanidade sem ser Deus, é colocar ele na mesma prantilheira de qualquer outra pessoa interessante na história, Jesus não era uma pessoa interessante, ele era Deus. Então, ô Sérgio Freitas, você está entendendo o negócio? Os irmãos estão entendendo a minha linha de razão? A não ser que eu seja muito puritano. ou eu não sei porque alguém pode falar, ah, mas a tua igreja é pequena. Então, veja pessoal, Jesus o nosso Senhor, ele não é o nosso líder, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é Deus, e ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, os apóstolos do nosso Deus, que também são nossos pais, eles dizem, pregai o evangelho, evangelizai, leve a mensagem da reconciliação, nós somos embaixadores da reconciliação, essa é a mensagem evangélica, é a mensagem de Jesus Cristo, e é a mensagem do colégio apostólico. Que lindo a gente está! Isso, pastor, as entidades também estão sendo perseguidas nisso também. Eu não podia mandar para mim, tem sempre, né, a gente tem entidade. Você tem uma entidade e não ganha, não tem um salário de 30 mil reais por mês? Exatamente, pessoal, tem um filme, eu só não passo um filme para a gente, porque nós não temos horário, mas tem um filme. Cadê o teu comentário? Eu estou aí. Não, não, isso aqui eu só, meu comentário está no Instagram. Esse churro que ele é... Inchurro. Paga, é um... É um comércio. Por exemplo, um cara, um vergonho, que até o... Ele já poupou um número de merda. Ele já paga aqui, paga, ele já paga, ele já paga, ele já paga, ele já paga... Vamos ouvir o testemunho aqui do Nilton. Está meio devagar hoje, porque o Rildo não está aqui. E aí, quando eu vi ele fazer a propaganda, como fazer a tua igreja crescer, como fazer isso, hoje a minha igreja tem seis mil membros, tá, papá, entra lá para cobrar, para receber. Eu vi isso aí também. É dinheiro. Eu vi isso aí. Você quer saber como é que eu consegui? É. Saiba mais. Saiba mais. Clique aqui. Tem, tem. E como... E sabe quem? Sabe quem cai nessa esfarrela? Raleia. É, é, exatamente. O trouxa não acaba, raleia. Quem vai nessa é o pastor que perdeu a visão da eternidade. Ele só está pensando no mundo aqui e agora. Eu nunca teve, né? Não vou dizer que nunca teve, Raul. Às vezes ele já teve, mas acontece... Mas é aquela parábola do semeador. O cuidado do mundo, fascinação da riqueza, sufocam a semente. Deus te deu a sua visão, ela é a sua, né? Você tem que pegar a visão de outro. Eu só te aperfeiçoando. Eu vi isso aí. Eu já escutei isso aí. É, então, percebe, irmãos? Então veja. Pegando a linha do raciocínio. É muito tênue, né? Claro. Por exemplo, um método de evangelização que deu certo lá na igreja do Nil, pode não dar certo na igreja do Alex, porque cada comunidade vive a sua realidade social, étnica e religiosa. Nós não podemos dizer isso. Então, é isso aí. Aí ele vai lá e deu certo lá o Nilton. Aí o Nilton fala, pessoal, vou ensinar. É verdade, é verdade, ó. Saiba mais. É um curso, o próximo treinamento, o Leila, é um curso pra vocês, tá? Então, é isso aí, Raul. Quatro baratinho. É sério, é o que o Raul matou no piolho na coceira. Aí o Nilton, como... Vamos pegar aqui, vamos ligar os pontos. Pega a ideia lá do Marcos. Deus deu uma visão pra você. Fruto de oração, de batalha espiritual, de luta, de jejum. Senhor, eu preciso de... Como diz o... I.M. Bounds, né? I.M. Bounds. Deus unge pessoas, não é? E não... Aí você, Deus, por favor, eu preciso de uma ideia. Me dá iluminação. Aí Deus te dá uma iluminação de um projeto. Aí o pessoal acha que ele é boate, né? Não, aí depende, né, Edu? Aí ele aplica. Deu certo. Aí o Nilton cresce o olho, deu certo. Agora ele tem seis mil pessoas. Aí ele vai colocar lá assim. Pessoal, vocês querem saber como eu passei? Aí é o que o Raul disse. Saiba mais. Aqui. Clica aqui. Pronto. O trouxa. E aí o cara, o que deu certo pra você, é pra você. Não pode não dar certo pra outro lugar. Mas uma coisa dá certo em todas as igrejas. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Fala. É que infelizmente todo mundo quer achar uma receita. Ah, uma receita. É aquela história. Eu quero emagrecer. Toma pílula. Toma um chazinho de banana. Toma um chazinho de banana. Quer emagrecer rápido. A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde sério, ele tem que emagrecer rápido. Mas em situações normais, diminui a comida. Faz uma reeducação alimentar. Vai pra academia. Vai andar. Vai andar de bicicleta. Vai pra... Vai pra... Vai nessa. Tá ligado. Tá ligado. É. A síndrome de Lusso. A síndrome de Lusso. É. Que diz que por você, por ter uma igreja pequena, você não é o pastor de sucesso. Não, não sou. É um fracassado. É um fracassado. Cara, é... E olha, eu vou dizer, cara, e eu vou dizer, eu sofro. Eu sofro, de uma certa maneira, uma descriminalização por causa de igreja, por causa da minha igreja pequena. Ah, a igreja dela é pequena. Eu já escutei gente comentar isso. Ou seja, vocês não tem nada que ensinem. Mas a sua é maior que a minha. A sua não é pequena. Né? Mas o bem é pequena. Exatamente. Alguém pode olhar pra igreja lá do Calixto? Falar, a igreja do Calixto é pequena. Igreja da periferia. Sim. Eu mandei ter a periferia com o... Não é? Pergunto quanto tempo você salvou a família dele? É verdade. Eu falei, eu falei, eu falei, eu vou salvar o meu aqui, irmão. É, exatamente. Só vou... Viu, Rosvaldo? 120 anos pregando e só converteu a família dele. E um deles não ficou bem convertido ainda. Olha lá. Quando o pastor enfatiza a vida cristã na religião e religiosidade. Isso aqui você... É a graça... É a graça mal colocada no cara. Nossa, é muito peso isso aí. Né? Quando o camarada ensina a nossa igreja é melhor, a nossa igreja é mais rica, a nossa igreja é mais importante, a nossa igreja... Como é a história do camarada que falou assim, ó, essa igreja existe, tá? Não é piada, não. O professor falou bem assim, uma pessoa falou bem assim, a nossa igreja é maior do que a tua. A nossa igreja, ela foi a primeira igreja que Jesus Cristo instituiu. Aí o outro mostrou e falou assim, ó, é verdade, inclusive o Judas era membro dela, né? Que é a igreja que beija no rosto. Não tem uma igreja que beija, né? Não tem? Aí, esse irmão que é dessa igreja, porque eles gostam de tripudiar, né? Esse irmão é um irmão muito sábio, sabe? Outra vez, outra vez, esse irmão, ele era meu presbítero lá em Iretama, e esse irmão era um simples, mas de muita sabedoria. E tinha esse cara que era dessa igreja, que beija, né? Enchia a paciência dele. Uma dessa, ósculo. Aí ele, essa foi uma, né? A nossa igreja é mais antiga, mas de que é sua? Aí ele falou assim, é verdade, Judas era membro dela, porque, né? Beijou, né? Aí outra vez, e aí ele era gerente do mercado lá, ele não poderia brigar muito com o cara, você vai perder cliente, né? Aí outro dia ele falou assim, é, João, você, rapaz, você é um cara, falta pouco para você ser crente, viu? Essa é a ideia que eles têm, né? Falta muito pouco para você ser crente. Aí o João disse, é, e para você falta muito. Para você falta muito. Isso é religião, religiosidade. Você faz coisa boa, é isso aqui. É, exatamente. Ele fala? Essa foi boa, essa foi, essa foi, essa foi, continuando, quando o postor ensina uma prosperidade material dominadora, né, isso também é a graça mal aplicada, enfatizar sua bênção, riqueza, vitória, Deus vai te dar o carro, vocês já viram lá aquela igreja que falava assim, olha, antes de eu conhecer a igreja, eu tinha dívida, mas depois que eu entrei na igreja, eu não vou dizer o nome, depois que eu entrei na igreja, ó, eu agora tenho duas empresas, eu tenho 60 funcionários, percebe? Fala, Regi. Aí, olha lá, emprestando, olha lá, emprestando. Aí, nós fomos visitar ela, sabe? Aí, chegou lá, falou, irmão, o que aconteceu, irmão, a mamãe se batizou, a mamãe estava tão firme, estava tão bem na igreja, o que aconteceu? Ah, irmão, eu assistia na televisão aí, que Jesus pagava as dívidas da gente, que a pessoa estava devendo, ia para a igreja e deu sentido, Jesus pagava as dívidas dela, eu assisti um monte de imagens na televisão, a pessoa que foi para a igreja, eu tinha 14 mil de dívidas, até hoje, Jesus não pagou, mas aí eu saí da igreja. Pois é, com certeza, assassinou o Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e os caras levaram para, é, isso aí escraviza. E esse dia eu consegui, faz tempo que ela conseguiu, e esse dia eu quero dar uma olhada. Aí, ó, está vendo? É isso aqui, é meu, é, misericórdia. Nós, então, como cooperadores, também vos rogamos que não recebais essa graça de Deus em vão, não ofendendo em nada, que este ministério não seja culpado. Então, vamos pegar a graça de Deus como ela é. Se vai ter bênção material, vai chegar. De uma maneira ou outra vai chegar, né? É, tá, continuando aí, ele fala de um texto muito comum. Segundo a Coríntios, capítulo 6, verso 14,18, ele diz assim. É, o jumentinho, claro. É, o jumentinho. Alguém lê para nós, 14,18? Quem gostaria de ler? Simônio, lê para nós. É, foi, né? Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado, como é que a luz e a escritão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que o cristão e o discrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saia do meio dos pagãos, separe-se deles. Não toque em nada que seja um curo. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aleluia. Julgo desigual. Gostaram dessa imagem, né? Aqui a gente vê um corintiano e um palmeirense ali. Vamos lá. Julgo é isso aqui, pessoal. A canga. A canga é o colar, né? A canga. A canga é o colar. O julgo é a travessão. Né? A palavra grega para julgo desigual não é encontrada em nenhum outro lugar e provavelmente foi cunhada por Paulo para dar expressão aos seus pensamentos. Então quando ele quis comparar a situação do crente e do incrédulo, isso veio na mente dele. Não tem outra fala no outro. Isso se aplica a muitas áreas da vida. Os exemplos mais óbvios são relacionamentos românticos e parcerias comerciais. Quando a gente fala de julgo desigual, a gente vem para cá. Né? Vamos ali. Pensamento. Ô, Giovanni, eu fiz esse slide pensando em você, cara. Eu falei assim, ó, esse slide é a cara do Giovanni. Pensamento. Não perca as quatro palavras-chave de relacionamento que Paulo escolheu nessa importante sessão sobre separação bíblica. Parceria, companheirismo, harmonia como um acordo.